E aí pessoal, tudo bom? Tá tudo mudando ao seu redor e você tá ficando pra trás? Não dá pra deixar as coisas ficarem assim. Então vamos dar uma olhada no último vídeo sobre o novo FEMEA VDA. FEMEA MSR. Monitoring System Response, ou Monitoramento e Resposta do Sistema. É um FEMEA complementar que vai estar acoplado ao de FEMEA. Ou seja, conforme você vai criando o de FEMEA, você vai criando lá as coluninhas, uma do lado da outra, lá no final, quando você acabou a última coluna do FEMEA, você vai grudar mais uma coluninha à parte, que é o FEMEA MSR, um FEMEA complementar. A ideia desse FEMEA é o seguinte, é um FEMEA focado aí na indústria 4.0. Você vai pensar no cliente final. Então a gente tá falando, por exemplo, de um veículo. Então você tem lá um elemento foco, ele tem uma função, você vai destrinchar lá nas colunas do FEMEA, severidade, modo de falha, tudo aquilo lá que você já conhece. Se você não conhece, acompanha nosso vídeo de FEMEA. E no final, você vai acoplar um FEMEA novo, um FEMEA complementar, levando em consideração aí a indústria 4.0. Como que o veículo vai interagir com o usuário, com o motorista? E aí você tem dois tipos de abordagem. Você tem a abordagem sinalizante e a abordagem atuante. Qual que é a diferença? Vamos supor o seguinte, você tem lá um modo de falha, um elemento foco, um modo de falha. Como que isso vai interagir com o usuário final? Vamos supor que tem alguma interação. A gente está falando, por exemplo, do reservatório de óleo ou do reservatório de água, do reservatório de arrefecimento. Chega uma hora que aquele reservatório está acabando o fluido, a água, e aí o veículo vai sinalizar para o motorista. Vai aparecer uma luzinha lá dizendo, olha, tem pouca água. Você está sinalizando. Então você tem que prever isso no seu FEMEA. Você tem que prever um método do veículo avisar ao usuário que está acabando a água ou que está tendo algum vazamento. Ele sinaliza, olha, está acabando a água. Ele pode sinalizar com uma luzinha, ele pode sinalizar com algum ruído. Ou então, uma outra forma seria o cinto de segurança. Você fabrica cinto de segurança e, de repente, o cinto não está preso legal, tem algum problema. Então o veículo não dá partida. Aí é atuante. Tem algum problema no cinto de segurança que vai oferecer um risco para o usuário final. Então o sistema entende isso, percebe isso. Você já preveu no seu FEMEA e o carro não dá partida. O cara vai ligar o carro, vai dar partida e não anda. Por quê? Porque tem algum problema no cinto de segurança. Então você já está atuando. Imagina um sistema de freio que, por algum motivo, tem uma possibilidade de uma falha. Então você cria, de alguma forma, lá no seu FEMEA MSR, algum sistema que faça com que, se o sistema perceber que o freio tem alguma possibilidade de falhar, alguma coisa está errada, o veículo vai diminuindo de velocidade gradativamente para que não tenha um problema brusco, um problema de segurança. De repente, lá as marchas vão trocando gradativamente até o veículo ir parando aos poucos. Enfim, aqui são só exemplos muito esdrúxulos. Eu estou falando aqui de uma forma muito global. Mas aí você tem que avaliar no seu FEMEA, você tem que avaliar direitinho o que o seu produto e o que a função desse produto tem de impactante que pode ser abordado no FEMEA MSR. Então aí você pode ver na tela, por exemplo, mais ou menos como seria, assim, de uma forma muito simplificada, esse FEMEA MSR. Ele vai considerar a severidade, no lugar da ocorrência ele vai ter a frequência e o monitoramento. E aí você vai ter uma ação preditiva. Essa ação pode ser sinalizante ou atuante. Lógico, a gente tem que dar preferência à ação atuante. Sinalizante é complicado, porque muitas vezes o carro está sinalizando para o motorista e ele não entende o que quer dizer. Tem gente que compra o veículo e não lê o manual, não acompanha. O cara compra o veículo e já sai dirigindo. Tem muita gente que faz isso. Então às vezes não é interessante ter uma ação sinalizante. Ela vai jogar uma ação atuante. Ela vai fazer aquilo que o motorista deveria fazer. A gente viu aí a última mudança das cinco principais mudanças que a gente tem no FEMEA VDA 1ª edição. No geral, é importante que o FEMEA tenha informações precisas, relevantes e completas. A informação é precisa quando você analisa o modo de falha e as causas potenciais de forma rigorosa, exaustivamente. Você vai utilizar aí as ferramentas básicas da qualidade, os cinco porquês, 5W2H, PDCA, tudo aí que a gente está mostrando para vocês ao longo dos vídeos. A informação é relevante quando você considera não só as causas, mas os efeitos dessas possíveis causas. Então você vai analisar com foco. Você não pode dispersar. Você tem que analisar os principais efeitos que esse problema pode causar. E por fim, a informação é completa quando você tem o seu elemento foco e você olha de forma abrangente o macro e o micro. Você olha aonde o seu produto vai encaixar e do que o seu produto é feito. Dessa forma, a gente tem aí as principais mudanças no FEMEA VDA 1ª edição. E clica aí embaixo, pega seu e-book gratuito que tem condensado lá todas as informações necessárias para você se atualizar. FEMEA VDA 2ª 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 FEMEA VDA 2ª